Boa tarde, alunos do oitavo ano. Nós vamos iniciar nossa aula hoje aqui na página 76, onde nós vamos ver a questão dos polinômios ordenados. Eu passei uma atividade na nossa última aula que será corrigida na sexta-feira. Então, daqui para lá, vocês respondam que sexta-feira nós iremos fazer a correção e as outras questões que eu vou passar nesses dias. Então, aqui, polinômio ordenado. Dizemos que o polinômio está ordenado... Vou trazer um pouquinho aqui para cá. Dizemos que o polinômio está ordenado em relação a uma letra quando, nos seus termos, os expoentes dessa letra formam uma sequência de números crescentes ou decrescentes. Então, nós temos aqui um exemplo. 2x³ mais x² mais x mais 1. Isso é ordenar um polinômio. Normalmente, eles são ordenados desta forma, observando o expoente, colocando o maior expoente em forma decrescente. Ou seja, esse expoente do x aqui é 3, depois veio o expoente 2, depois veio o expoente 1, que não aparece, e, por último, o termo independente. Então, é assim que coloca em ordem um polinômio. Essa era só uma partezinha pequena que eu queria mostrar para vocês. Mas, o que eu estou interessado mesmo em mostrar, tem atividade que depois nós vamos falar sobre ela, é a questão das operações com polinômio. Essas operações é onde nós vamos começar a mexer com os cálculos mesmo. Então, nós temos operações com polinômio. A primeira operação é a adição. Aqui eu vou até soltar um pouquinho até para nós entendermos melhor aqui na hora de cálculo. Uma coisa muito importante que nós devemos saber é a questão dos opostos. Nós vimos que o oposto quer o oposto de um número. O oposto de um número é o mesmo número, só que com sinal contrário, certo? Então, o oposto de mais 2 é menos 2. O oposto de mais 5 é menos 5. O oposto de menos 10 é mais 10. Então, o oposto é o mesmo número, só que com sinal contrário. Essa ideia nos ajuda a resolver de formas mais práticas e mais rápidas tanto a adição como a subtração de polinômios, certo? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês como essa condição é bem, vamos dizer assim, bem própria para a resolução. Eu vou mostrar aqui esses exemplos aqui para vocês verem como é que fica. E é bem simples, se eu tenho, por exemplo, a mais b e a é igual a mais 2 menos 7y mais 3, o b é menos 2x mais 7y menos 3, certo? Então, isso aqui dá o quê, gente? Olha, se eu tenho aqui mais 2x e menos 2x, faz o quê? Corta, elimina. Então, aqui dá zero. Menos 7y mais 7y também corta, é o mesmo termo com sinais opostos. Mais 3 e menos 3 também corta. Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui resulta em 0x mais 0y mais 0, ou seja, tudo isso dá zero. Então, a mais b é um polinômio nulo. Dizemos, então, que b é o oposto de a, indicamos b igual a menos motivos de todos os termos. Isso parece ser complicado, mas na prática é bem mais simples. Eu vou mostrar aqui na prática como é que fica para vocês verem que não é assim tão complicado, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz esses dois exemplos aqui, tá? Esse da letra A, nós temos 8x² menos 4x mais 8, menos 6x² mais 5x menos 10. E esse da letra A, depois a gente vai ver se der tempo e a gente faz a letra B, tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Então, eu trouxe o exemplo para cá, como vocês estão vendo, da letra A. Nós temos 8x² menos 4x mais 8 e menos 6x² menos, aqui fora, 6x² mais 5 menos 10. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar o parêntese. Então, está aqui o sinal de subtração, que determina que nós iremos subtrair esses polinômios, ou seja, efetuar a operação, a princípio de subtração, mas isso tudo vai depender do jogo de sinais, tá bom? Cada termo é determinado da sua operação pelos sinais que o compõem. Então, nesse caso aqui, primeiro de tudo, nós vamos eliminar os parênteses. Como é que elimina os parênteses? Esse aqui, como não tem nenhum sinal aqui fora, eu posso simplesmente repetir. Mas esse não, esse eu tenho um sinal aqui fora. Então, eu vou fazer jogo de sinal com quem está aqui fora, com todos que estão dentro do parêntese, certo? Eu tenho que fazer esse joguinho de sinal. Então, vamos lá. Primeira coisa, repete, esse do primeiro parêntese, 8x² menos 4x mais 8, certo? Aqui eu vou fazer o menos, por mais considerado aqui, dá menos. Menos o quê? 6x², tá bom? Aí aqui, menos por mais aqui também dá menos. Menos 5x. E menos por menos dá mais. Mais o quê? Mais 10. Vai ser igual. Então, a outra coisa que nós vamos fazer aqui, a segunda coisa, é juntar os termos semelhantes. Primeiro, eu tenho 8x². Quem é semelhante aqui a 8x²? Esse menos 6x². Então, 8x² menos 6x² dá o quê? Eu posso, gente, fazer, para não me complicar, antes de resolver, nós podemos juntar esses termos, tá? Demora um pouco mais, mas pelo menos tira os riscos de nós se confundirmos, tá? Ou pelo menos diminui o risco de haver confusão. Então, nós vamos pegar esse primeiro aqui, 8x², aí menos, quem é semelhante a ele? É esse 6x². Por que que eles são semelhantes? Só para revisar. Porque possuem as partes literais idênticas. Aqui é x² e aqui é x². Depois, aqui eu tenho menos 4x. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, menos 4x. Esse menos 4x, ele é semelhante a quem? A menos 5x, certo? Ele é semelhante a menos 5x. E, por último, eu tenho o termo independente aqui, ó, mais 8, mais 8, que é o termo que não possui, né, que não está possuindo aí nenhuma letra, por isso recebe o nome de termo semelhante. E aqui também, no segundo, nós temos esse termo aqui, independente, que é o mais 10, certo? Então, nós temos aí os termos semelhantes tudo juntinho, ó, tá vendo? Outra coisa que você pode fazer também para facilitar, se você já quiser ir resolvendo de cara aqui, pode, não tem problema. Mas outra coisa também que ajuda é separar os coeficientes numéricos das letras. Eu posso colocar aqui, ó, entre parênteses, o 8 daqui e o menos 6 daqui. E fora do parênteses, eu coloco a parte literal, que é x². Então, eu separei os números, certo? Eu separei os números das letras. A letra eu só vou repetir. Aí, a mesma coisa aqui, ó, mais, não é? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, menos 4, tá? E menos 5. E fora eu coloco o x, beleza? Esse aqui não precisa, porque já são só coeficientes numéricos. Então, só é mais 8. Já que eu não estou operando nada ainda, vamos só repetir ele. Mais 8 menos 10, certo? Só acertar aqui. Mais 8 menos 10. Aí, agora é só operar, ó. Quanto é 8 menos 6? 8 menos 6 é 2. 2 o quê? 2x². Aqui, eu não sei se vai continuar o sinal de mais. Então, eu vou esperar um pouquinho, vou resolver logo o que tem aqui dentro. Eu tenho menos 4 e menos 5. São sinais iguais. Sinais iguais faz o quê? Soma e conserva o mesmo sinal. No caso, 4 e 5 dá 9, o mesmo sinal é menos. Menos de dentro com o mais de fora vai dar menos. Menos o quê? Menos 9 da adição aqui de 4 e 5. Aí, repete a letra que está lá fora, que é x, certo? Por último, eu tenho mais 8 e menos 10. Esses sinais são sinais diferentes, ó. Como é que a gente faz sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tiro o 10 de 8 e fica 2. Qual é o sinal do maior? É menos que está acompanhando o 10. Então, vai ser menos 2. Então, essa seria a resolução, não é? A resposta desse primeiro exemplo, desse exemplo da letra A, tá bom? Na letra B, que eu até não mostrei lá para vocês, mas a letra B está lá, você pode ver no livro também, que é esse aqui, ó. Ele deu um valor para A. Ele deu um valor para B e deu um valor para C. E pediu, aqui não está dando de ver direito, mas ele pediu A. A mais 2B, certo? Vou até botar aqui para nós vermos. Isso aqui, ó. Ele pediu para ser A mais 2B menos C. Ele quer que nós faça esse valor aqui, tá? Nós quer que faça essa adição. Tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Ele deu aqui o valor de A, que é 2x² menos 10x mais 5. O valor de B, x³ mais 5x menos 2. E o valor de C, 2x³ menos 3x² menos 1. E pediu para somar isso, ó, fazer essa operação A mais B, A mais 2B menos 6, né? Então, bora lá. Então, aqui é A mais 2B. Vou até colocar aqui embaixo para vocês verem melhor. A mais 2B menos C. É isso que ele quer que faça, tá? Para fazer essa operação, nós vamos ter que substituir cada um desses valores pelo seu valor pré-determinado. Primeiro, o A. Quem é o A? Eu vou colocar entre parênteses, só para separar. O A é 2x² menos 10x mais 5. Esse é o A. Vou fechar aqui o parênteses. Aí, mais 2 vezes o B. Então, mais 2B. Significa que eu vou ter que multiplicar o B duas vezes. Então, eu coloco 2 aqui. E dentro do parênteses, eu coloco o B. O B é quem? É x³ mais 5x menos 2, certo? E, por último, fechar o parênteses aqui. Por último, ele quer menos o C. Eu vou colocar o C aqui embaixo. Vamos adivinhar um pouquinho mais para cá. Menos o C. Quem é o C? O C é... Vou colocar aqui o parênteses. Vou apagar isso aqui. Então, aqui, vou completar aqui. Aí, menos o C. O C é quem, gente? O C é tudo isso aqui. 2x³, 2x³, menos 3x², menos 1, certo? Fechei. Pronto. Agora, quanto é que dá isso aqui? Primeira coisa, assim como nós fizemos lá na letra A, nós vamos ter que eliminar esses parênteses. Como sempre que não tem nada aqui fora, eu vou só repetir do jeito que está aqui. Então, aqui vai ficar 2x², menos 10x, mais 5, certo? Pronto. Esse não tem mais parênteses. Agora, nós vamos para cá. Aqui, nós temos mais 2 multiplicando isso tudo. Nós podemos já resolver essa multiplicação. Já eliminando o parênteses aqui, vai ficar mais por mais, dá mais. Eu multiplico quem está fora por quem está dentro. 2 vezes x³ vai dar 2x³, certo? Aqui, também, eu vou fazer mais por mais, dá mais. E multiplico 2 vezes 5x, quem está fora por quem está dentro. 2 vezes 5x vai ser 10x. E mais por menos aqui, dá menos. 2 vezes 2 agora. 2 vezes 2 vai dar 4, certo? Pronto, eliminei o segundo parênteses. Agora, nós vamos para o terceiro parênteses. Não tem número aqui fora, mas tem sinal. Então, nós vamos refazer esse joguinho de sinal. Também, quem está dentro, quem está fora, por todos que estão dentro. Aqui, menos por mais, considerado aqui, dá menos. Menos quem? Repete só os termos, né? 2x³. Menos por menos aqui, dá mais. Mais o quê? 3x². E menos por menos aqui, também dá mais. Dá mais o quê? Mais 1. Pronto, todos eles foram eliminados. Agora, nós vamos apenas juntar os termos semelhantes. Outra coisa para facilitar, nós podemos aplicar aqui aquele conceito de opostos. Por exemplo, eu tenho aqui 2x² positivo. E aqui, eu tenho 2... Não, não tem ninguém oposto a esse 2x². Deixa eu só ver aqui. Não tem. Aqui, eu vou ter x² mais 2x². Não temos. Então, aqui, nós vamos tirando os termos semelhantes. Eu vou pegar esse 2x². Vou procurar alguém aqui que seja semelhante a ele. Nós temos bem aqui, mais 3x², certo? Então, mais 3x². E dois são semelhantes. Agora, aqui apareceu menos 10x. Aqui, eu tenho menos 10x e aqui, eu tenho mais 10x. Então, mesmo termo com sinais contrários. O que a gente faz? A gente pode simplesmente cortar, aplicando aquele conhecimento de números opostos. Certo? Termos opostos. Então, aqui, não vai dar em nada. Está bom? Aqui, eu tenho mais 5. Mas, eu prefiro colocar esses termos independentes por último. Então, vamos deixar ele aqui, sabendo que a gente não mexeu nele ainda. Está bom? Então, aqui, eu tenho mais 2x³. E aqui, menos 2x³. Mesma coisa. É o mesmo termo com sinais contrários. O que é que faz? Elimina. Certo? Então, eliminou. Já usei esse, juntei com esse. E os outros foram eliminados. Está bom? Agora, aqui, nós temos o quê? Apenas os termos independentes. Quais são eles? mais 5, menos 4. Olha, menos 4 aqui, tá? Mais 5, mais 5, menos 4. E, por último, nós temos aqui, olha, mais 1. Vou colocar ele. Mais 1. Agora, eu vou operar apenas os termos semelhantes que a gente juntou. Eu tenho 2x², mais 3x². Soma-se os coeficientes numéricos e repete a parte literal. 2 mais 3 dá 5. Eu vou repetir o x². Aqui, eu tenho mais 5, menos 4. Sinais diferentes. Subtrai, consegue o sinal do maior. Mais 5, menos 4. Eu tiro 4 de 5, fica 1. O sinal do maior é mais. Então, aqui vai dar mais 1. Vou lembrar que é mais 1. mais 1, eu posso até fazer isso, olha. Mais 1 e menos 1, só para não confundir, certo? Eu fiz só esses dois aqui e repeti o último. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Aí, nós temos aqui, agora, esse 5x² já terminou, não é? 5x², mais 1, menos 1. São o mesmo termo com sinais opostos. Faz o quê? Corta. Então, quem foi que sobrou? 5x². E esse era o valor da expressão algébrica, tá? Está, assim, meio ruim a letra, mas ainda estou me adaptando a essa nova tecnologia, mas acredito que a gente vai melhorando aos poucos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunte, estou aqui para responder. E que Deus, mais uma vez, possa nos proteger, cuidar de cada um de nós, de nossas famílias. Neste momento difícil. Então, fiquem com Deus e até a próxima.